Voltando aqui com as origens, eu quero dar uma olhada aqui no rato da corporação, que é uma origem que pra mim a surpresa tá bem popular entre os jogadores, nas votações de que tipo de origem você vai escolher, essa daí tá sendo a segunda mais votada. Essa daí é a origem do rato da corporação, deve ser uma das primeiras missões, quando você escolhe essa, tendo origem uma pessoa de classe mais alta, abastada. Eu ia falar ali mais uma vez você vendo o vidro do carro ficando fosco quando o carro para de funcionar né, ou quando desliga o motor, acho isso muito legal. É interessante essas duas primeiras dinâmicas do personagem com NPCs, porque aqueles carinhas do basquete chegam pra reclamar dele, porque ele tá parando o veículo no local que não deveria parar, ele poderia ter ferido as pessoas, e é verdade. Tava parando numa quadra de tênis, de basquete, não é o local apropriado pra você estacionar o veículo. E daí ele pega e já sai dando porrada nos caras. Tudo bem que os caras chegaram com uma certa atitude meio agressiva, mas de qualquer forma você vê que ele se sente superior aos outros. Ele acha que ele tem o direito de falar com os outros como se os outros estivessem abaixo dele. E logo depois, quando ele tem aquela interação com a atendente ali, com a... não é bem porteira né, porteira não, é tipo a pessoa que tá ali pra dar as boas-vindas ao clube, a casa noturna chamada Lizzie. Aí ele chega pra ela e fala, ó, cuida do meu carro. E ela fala, eu não tô aqui pra isso, essa não é a minha função. E ele responde daquela maneira bem arrogante, eu não tô nem aí, você vai olhar do mesmo jeito. E ela pega e dá as boas-vindas, porque ela tá lá pra fazer o trabalho dela e não pra levar as coisas pro lado pessoal, apesar de que o cara foi muito cavalo com ela. E ele pega e entra e aí encontra o Jack lá dentro, daquele local onde você vê que o público é um público elitizado né, elitizado. E aí o Jack tá lá. Agora, se o Jack também tem passado elitizado nessa origem, ou qual é o motivo e como é que ele conseguiu entrar nesse clube, aí é outra história. Eu queria que vocês reparassem bastante no Ray Tracing, nesse início aqui, porque ele é... É provavelmente o início com mais Ray Tracing dos três. Muitos focos de iluminação e de reflexo espalhados pelo cenário nesse começo. Se você reparar a roupa, a roupa que eles estão usando. É roupa típica de ginástica dos anos 90. Isso era bem comum em capa de disco dos anos 90. Galera se vestir igual a esses caras. Esse é um tipo de vestimenta típica do universo cyberpunk. Pra pessoas de classe média e pobre. Eu não tenho pagado por fazer isso. Eu não me perguntava. Eu não tenho um desculpamento quando eu voltar. Bem-vindo ao Lizzie. Aí você tá entrando aí pelo... Uma entrada... Seria a entrada dos fundos, no caso, né? Porque não é o local de parar. Você vê ali, você passa pelo... Como se fosse o estoque ali, né? Os barris ali. E aí você já tá dentro do... Você vê que é um local que não tá entupido de gente. É um local bem mais exclusivo. Reflexos, ray tracing. Olha a música. Interessante que aquele local ali onde estão aqueles dois, do lado... Do lado desse boot aí. Desse cubículo privado. Se você olhar o outro lado, eles até levantam uma coisa como se fosse uma barra de vidro. Campo de força ali de vidro. Pra ficar ainda mais exclusivo. Provavelmente pra abafar um pouco o som. E também pra dar um pouco mais de privacidade. O que você acha que é? Não, vem aqui, Arthur, não é? É bom ver você, cabrões. Segue lá e me diga o que tem suas roupas em uma mão. É bom ver você também, Jack. Como você está? Agora reparem em todos os focos de luz, os reflexos. Do reflexo da radiação da luz, melhor dizendo. Muito legal isso. Muito, muito bom. E é interessante que o computador de bordo do carro... Pergunta pra ele, olha... Não tem um local próximo aonde o destino do senhor. Vai ter que andar um pouco. Ele pega e fala, foda-se os procedimentos. Para onde der, para no local mais perto. Ela pega e para... O computador de bordo, inteligência artificial. Pegue e para exatamente em cima da quadra. Mas olha o interior desse carro. Isso parece que se fosse um pedaço imparado para você. Podia ter foda-nos. Ok, não, não, ei, nós não estamos procurando por nada com você. O terceiro já desiste. Você vê que é um carro de mais qualidade, um carro mais de alto padrão, né? Parece que o problema está acontecendo. Bouncer, na verdade, seria tipo um vigilante, um guarda-costas, um... Segurança, né? Segurança. Ela é a segurança da boate. Agora que eu vi ela tem nome. É Max. Deixa eu dar uma parada aqui. Eu acho interessante a gente olhar essa entrada para você ver o contraste do... Olha o contraste da riqueza do local totalmente elitizado com essa entrada que ele está... Esse caminho, né? Esse caminho que ele está utilizando aí, que não é provavelmente o caminho principal, a entrada principal. Aí você passa pelo meio dos barris... Dessa sujeira toda. Até que você entra de fato. Olha aí, ó. Tem essas pessoas aí. Dá para ver que a vestimenta delas é diferente. Das que estão lá fora. Ali, ó. Uns focos de luz. Laser, né? Olha a jaqueta desse cara aqui. Coisa maneira. Na reta, quase no centro da tela. Está brilhando para caramba a jaqueta dele. Eu gosto das cores que eles usaram aqui. Muito azul. É tudo neon, mas lilás, azul. Roxo. Bem legal. Olha aí, ó. Vê que a vestimenta dessa galera é diferente. Esse que está sentado aqui, bem aqui no cantinho esquerdo da tela. Eu acho que ele está usando algum tipo de... Com certeza ele está sobre o efeito de entorpecente, mas ele está usando algum tipo de... Realidade virtual. Ele deve estar num... Num brain dance da vida. Dá uma olhada. Ele está com os olhos e uma parte da cabeça brilhando para caramba. Cigarro. Cigarro. Tem cigarro na mesa. Aquela revista ali é sobre carros. Dá para ver ali um veículo. Provavelmente você vai poder selecionar veículos que você quer comprar por revistas especializadas. Eu só não sei se aquilo ali é uma carreira de cocaína. Porque eu acho que a droga no jogo não é a droga que a gente conhece aqui. São outras drogas. Mas eu acho que é só reflexo mesmo. Agora senta aí e me diga o que tem com seus shorts e uma noite. É bom ver você também, Jack. Como você está? Eu adoro ver a cidade quando alguém está dirigindo. Tem muita coisa que dá para você notar. Mas o que eu acho legal, e agora eu quero comentar um pouco, eu quero dar uma discorrida sobre essa abertura do rato da corporação. Porque para mim ficou evidente o que eles quiseram mostrar com essa abertura. Para mim está bem evidente. É um cara que se acha melhor do que os outros. Por ele pertencer a uma outra classe. Por ele ter contatos mais refinados, mais poderosos. E provavelmente quem escolher essa... Tem até uma holografia ali. Tem um sapo, um peixe holográfico em azul ali. Que dá para ver bem no cantinho ali. A gente já passou já. Mas voltando aqui. Fica bem claro para mim que por ele ter esses contatos. Por ele ter todos esses privilégios. Essa origem nobre. Ele trata as outras pessoas como inferiores. Isso é um comportamento que muita gente quando acende na vida, acaba tendo. Às vezes nem percebe. E quem já nasce nessa vida, acaba olhando outras pessoas de cima para baixo mesmo. E eu acho que muitas vezes não é nem por maldade não. Eu acho que não estou querendo justificar essa galera não. Mas eu acho que algumas vezes é simplesmente por cultura mesmo. Está acostumado a pisar nos outros. Aqui, por exemplo, ele vira para uma segurança que é empregada do local, do clube noturno. Ele pega para ela e dá uma ordem. Ele não pede. Ele dá uma ordem. Olha, dá uma olhada no meu carro ali. E ela fala, eu não sou paga para isso. Ele fala, não estou perguntando. Não estou pedindo. Quando eu voltar aqui, eu não quero um arranhão no meu carro. Quero ele inteiro. Esse tipo de dinâmica social desse personagem com essa origem, eu acho que a gente vai ter durante o jogo inteiro. Porque quem escolhe essa origem mais abastada, mais poderosa, com certeza nas opções de diálogo, vão ter coisas assim, de intimidar mesmo. Olha só. Eu venho de uma classe superior à sua, cara. Você sabe com quem você está falando? Aquela famosa frase, você tem que me obedecer. As pessoas estão aqui para me servir. As pessoas me servem desde sempre. Lembrando que essa é a origem. Então, nós estamos falando de um personagem que foi criado desde sempre nessa realidade. Então, é óbvio que por ter sido criado numa realidade onde as pessoas têm mais empregados, as pessoas têm mais poder de compra, porque elas têm mais dinheiro. Então, elas não têm muito aquela realidade. Eles não passaram pela experiência de, puxa, eu queria tanto ter isso. Não. Eles têm o que eles quiserem. E eles conhecem os atalhos porque eles conhecem as pessoas. Então, não tem essa de enfrentar fila. E eu não estou falando só de enfrentar fila para ir no cinema, para ir no estádio de futebol, ou para entrar numa casa noturna. Eu estou falando de qualquer fila. A fila normal da vida. A fila de quem precisa de um órgão para transplante. A fila de quem precisa falar com alguém para resolver um problema jurídico, problema legal. Esses... 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 essa galera que vem de uma realidade privilegiada, com contatos com poder tanto poder financeiro quanto poder político essa galera fura a fila essa galera não sabe o que é esperar eles não sabem exatamente o que é não eles só ouvem sim senhor e sim senhora e essa gameplay eu acho que o foco dessa gameplay foi deixar isso muito claro não tenho muito mais coisa pra falar sobre isso a não ser fazer essas observações mesmo a gente vê que o jogo mudou muito, melhorou pra caramba, lembrando que isso que a gente tá vendo é uma demo então pode ser que o produto final esteja ainda mais polido mas o que eu tô vendo aqui em comparação com aquela gameplay de 48 minutos que era um estado pré-alpha é um absurdo a evolução e eu convido vocês a fazer esse looping de partes desses dessas gameplays até pra vocês não ficarem olhando só o que a CD tá mostrando através da demo mas fica olhando pro resto sabe fica olhando pra detalhes no cenário procurando a luz procurando o acabamento por exemplo não sei quantos de vocês já pararam pra tentar reparar a estrada a estrada é cheia de remendos isso aumenta demais a imersão ela é cheia de sujeira papel tem lixo pelos cantos ali você vê aqueles blocos de cimento pra bloquear a passagem você vê os os prédios aí amutuados de de antena e de caixa de aquecimento e também de de ar-condicionado essa poluição toda de uma megalópole mas é muita poluição visual é muita sujeira olha aqui um pedaço aqui de uma de uma avenida ou talvez de um de um metrô elevado passando aqui aos fios passando no meio do dos prédios e tudo muito apertado muito é muita gente né muito concreto isso é um negócio maneiro de reparar você veja aqui a quadra tá toda pichada né você tem ali a esquerda a grade aquele banco de pedra ali também todo pichado essa grade aqui a poluição saindo ali a fumaça vapor também a galera aqui no meio sentada conversando no meio do lixo ali isso tudo é interessante vocês pararem pra reparar porque isso não só demonstra a evolução do jogo em termos de design e porque do dos adiamentos do jogo né a CD já adiou esse jogo acho que duas ou três vezes acho que duas vezes e aí você começa a ver dentro disso aí o porquê né é uma certa satisfação visual pra gente pros consumidores do porquê os adiamentos e também muitas vezes quando você tá jogando você tá muito imerso no que você tem que fazer e do ponto a ao ponto b você acaba não parando pra admirar o cenário o trabalho que esse pessoal faz em colocar coisinhas pequenas ali que talvez ninguém nunca vai nem ver mas que aumenta de mais imersão quando a gente para pra observar e as vezes mesmo inconscientemente sem parar pra observar você acaba se sentindo mais mergulhado na história por conta desses detalhezinhos reparem agora por favor só a rua só a pista não olhem prédios nem as pessoas nada olhem só pro chão e vejam os remendos na pista e a sujeira muito interessante o saco de lixo que passou ali agora é muito legal mesmo bom esse foi bem mais rápido que o outro eu queria mais falar sobre essa questão mesmo desse foco de você ver uma pessoa que acaba tratando as outras como propriedade ou empregado mesmo as vezes nem conhece a pessoa mas tá tão acostumado a ser servido que acha que o mundo tá ali pra servi-lo e nem percebe quando tá sendo babaca ou autoritário eu vou repetir eu não acho que é uma coisa consciente as vezes eu acho que é inconsciente a pessoa tá tão acostumada a ser servida a ter tudo na mão a tudo ser fácil eu sou tão especial que ela acaba tratando as pessoas dessa forma e teria que fazer sabe teria que parar teria que parar um momento e de repente ter um amigo ou alguém de fato legal do lado pra dizer assim pare de agir feito um babaca você tá passando por cima das pessoas isso não é legal mas enfim essa aí vai ser provavelmente a pegada da origem de quem escolheu o rato da corporação isso na verdade é um detalhe tá porque deve ter mais coisa eu só tô avaliando aqui essa gameplay deve ter muito mais coisa não deve ser só isso porque senão ninguém é querer escolher uma origem que você é simplesmente um babaca não vai ter muitas coisas boas por trás disso muitas portas vão ser abertas muitos segredos vão ser revelados quando você faz parte dessa galera que sabe aquilo que amassa aquilo que não é revelado a massa a maioria das pessoas mas enfim é isso aí agora falta a última origem que é o Nomad e mais um ou outro comentário em cima dessa última gameplay que foi um demo de 20 minutos que muita gente privilegiada pôde jogar e é isso aí tem muita coisa pra falar eu poderia ficar chamando atenção pra várias coisinhas dessa gameplay que eu botei em looping do demo de 20 minutos mas eu quis só basicamente falar sobre o que eu achei que era principal até pra poder falar das outras e vou fazer vários vídeos até o lançamento do Cyberpunk eu vou trazendo vários vídeos várias curiosidades e estou pesquisando muita coisa e tudo que eu descobri eu vou trazer aqui então é isso aí por enquanto é só daqui a pouco eu volto com mais um vídeo de mais uma origem valeu